A nossa matéria é português 1, tá? Nós vamos começar do básico pra ir, né? O básico que a gente pensa que é básico, mas não é quando chega na hora da prova, na hora das questões, nada é básico. Mas a gente vai caminhar pro foco principal, né? Tentando buscar os focos principais. Como a nossa matéria começa bem tranquila, eu vou começar com esse... Conteúdo aqui, ó. Processo de formação de palavras. É bem tranquila, todo mundo lembra, mas a gente vai tirar as dúvidas, tá? Pra relembrar bem. Dentro da nossa língua portuguesa, nós temos dois processos de formação de palavras. O primeiro é por composição e o segundo por derivação. No processo de composição, eu vou escrever cada um separado, nós temos palavras já completas que vão se juntar. Um tipo que a gente vai ver daqui a pouco. Um tipo de processo de composição são palavras, né? Que já são completas na língua portuguesa, que vão se juntar e não vão perder nenhum elemento. Que é chamado justaposição, que a gente vai ver daqui a pouco. E tem um processo pra formar uma palavra que é chamada de composição por aglutinação. Aí ela perde elementos. Pode perder uma letra só, já é aglutinar, tá? Então ele vai aglutinando. Às vezes vai ser uma palavra enorme que vai aglutinando, aglutinando, então ela vai perdendo várias letras ao longo do caminho pra formar aquela nova palavra. E existe o processo que perde uma só, mas já é também aglutinação. Quando não perde nada, ou até ganha, aí não pode ser mais aglutinar, tem que ser justaposição. Ela só tá justaposta, mas ela não perdeu nada. São palavras íntegras, tá? Estão ali inteiras, só estão próximas uma da outra. Nós vamos começar pelo processo de composição, tá? E o segundo processo é o processo de derivação. No processo de derivação, a gente vai ver cada um. Aí já não é palavras compostas. É o radical, a parte mais importante da palavra. Ou também chamada de palavra mãe. Palavras que são cognatas também. Palavras que vêm daquela palavra de origem, que é a raiz ou radical, que é a parte mais importante. e que a gente vai pegar pedacinhos cheios de significados, tá? Que são chamados de afixos. O i, dentro de uma palavra, ele pode transformar aquela palavra, que é uma palavra positiva, para uma palavra negativa. Por exemplo, se eu tenho a palavra legal, quando eu coloco o i, eu transformo aquela palavra em uma palavra negativa. O i e o a são esses afixos, são pedacinhos de palavra que trazem cheio de significado. Ah, o i é só uma vogal. Não. Dentro do processo de formação de palavra, ele é chamado de afixo, só que cheio de significados. Então pode ser o i, pode ser o a, que tem possibilidade, o des. Então vários pedacinhos que vão se juntar àquela palavra raiz, que é uma palavra principal, e que vão formar essa nova palavra. Isso é derivação. Eu posso colocar esse pedacinho antes, eu posso colocar esse pedacinho depois. Então quando eu coloco esse pedacinho cheio de significado, antes que a gente vai ver cada um, eu vou formar o processo de derivação prefixal. Pré, né? Antes. Pré-história. Antes da história. Pré-conceito. É você ter um conceito antes, né? Caramba, você está tendo preconceito quanto a menina, você nem conhece ela, né? Às vezes você já formou um conceito da pessoa sem nem conhecê-la. Então esse pré é antes. Então você coloca esse pedacinho antes, vai fazer o processo de derivação prefixal. Você colocou uma palavra raiz, uma palavra íntegra, e você coloca mais um pedacinho, só que agora do outro lado. Aí vai ser uma derivação sufixal. Ah, você colocou dois pedaços ao mesmo tempo a essa palavra que é a raiz. Vai formar o derivação prefixal e sufixal. Então o processo de derivação é um pouquinho maior. Então a gente vai ver o de composição que é um pouquinho menor, tá? Tchau. Tchau.